Na lua de hoje vamos ver como adicionar personagens aqui no projeto da Unity. A Unity já possui três personagens padrões aqui que você pode usar para fazer algum protótipo, para você testar algumas mecânicas, para você quando começar a trabalhar aqui na Unity pode você ter alguma coisa para jogar, para usar como controlador, como personagem do nosso jogo. Então vamos ver aqui esses três personagens que existem por padrão na Unity. Para isso eu estou usando a versão da Unity 5.4.0, que na hora de instalar a gente tem que lembrar do seguinte, você vai abrir aqui a janela do assistente de download, que é o instalador da Unity. Você tem que lembrar de marcar essa opção aqui, que é o Standard Assets. Esses Standard Assets são Assets padrões desenvolvidos pela Unity. Então lá aqui dentro também existem esses personagens que a gente vai usar na aula de hoje. Então para a gente usar, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou criar um chão aqui, para a gente colocar os nossos personagens, como Plane no caso. E agora eu vou aqui em Assets, Import Package e olha só, eu tenho esse pacote aqui chamado Characters, são os personagens. Você apenas clica nele, vai preparar o pacote e aí vai abrir essa janela com todos os Assets novos que vão entrar no seu projeto. E aí você clica em Importar. Depois de importado, vocês vão encontrar aqui na Tab Project, os Assets que ele importou. Aqui tem uma pasta chamada Editor e outra pasta chamada Standard Assets. Então entrando nela, vocês vão ver que existe também uma pasta chamada Characters. Então eu vou abrir ela aqui. E agora eu tenho três outras pastas. Aqui é o First Person Character. Tenho a Color Ball. E tenho o Third Person Character. Esse primeiro aqui é o personagem de primeira pessoa. Ou seja, é um personagem que você pode testar no FPS, por exemplo. Color Ball é uma... você controla uma bola que rola. Você pode criar cenários para fazer essa bola rolar. E o Third Person Character é um personagem em si. Você vai ver o boneco dele, esse personagem. Você vai poder controlar ele. E ainda com outro pacote que eu não esqueço, que eu vou ver mais daqui a pouco. Você pode também adicionar essa câmera ali. Então o primeiro personagem é First Person Character. Eu vou abrir aqui a pasta First Person Character. Vocês vão ver que tem algumas pastas aqui. Tem essa Prefabs. Então eu vou clicar aqui nessa Prefabs. Você vai ver dois tipos de controladores aqui. Lembrando que Prefabs é um GameObject que a gente tornou ele um Asset. Ou seja, é o GameObject que a gente coloca na cena. Ele já tem todos os componentes necessários para ele funcionar. Como ele deve funcionar. Então... No caso do FPS Controller. Basta a gente arrastar para a cena. Então eu vou selecionar ele aqui e arrastar para a cena. Eu arrastei aqui na hierarquia. Vou ler ele aqui na cena. Eu vou subir um pouquinho ele e deixar aqui no meio. Lembrar sempre de como o FPS Controller já tem uma câmera. A gente desativa a Main Camera do nosso projeto. Basta a gente desativar ela. Eu desativar ou deletar. Você pode desativar o objeto aqui. Clicando nessa checkbox. Ou você pode deletar ela mesmo. Porque ela já possui uma câmera. E a gente não vai precisar dele. Não sei se eu seleciono ela. Então eu já coloquei o First Person controller aqui. E vou dar o Play. Aqui embaixo vocês podem ver que ele já... Já tem um controle. É um controle de FPS normal. WASD para andar. E você deixa a mouse para rotacionar a câmera. Aqui é bem simples. Isso aqui para vocês criarem cenários. Criar um jogo simples. Se quiser vocês já tem um controlador aqui. Que vocês já podem colocar aqui. E já usar. Para testar o seu jogo. Para fazer o seu jogo. O segundo personagem. No caso aqui. É o Rollerball. Vou entrar na pasta prefab. Sempre que nós entramos na pasta prefab. Que já tem um objeto pronto. Vou colocar aqui na cena. Vou zerar a posição dele. Para sair lá embaixo. Para a gente rodar. Ele precisa de uma câmera. Então a gente vai fazer o seguinte. A Hyundai também tem algumas câmeras especiais. Outras para a gente usar. Então vamos usar essas câmeras. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Assets. Port Package. E aqui temos esse pacote de câmeras. São câmeras especiais. Que a gente pode usar no nosso projeto. Não importar todas as maneiras que importe o personagem. E aqui vou abrir a pasta câmeras. Que tem também uma pasta prefab. Temos algumas câmeras aqui. Eu vou usar a Free Look Camera. Que seria uma câmera mais comum nos jogos. Aquela câmera que você botar cedo com o mouse. Ela vai ter um movimento suavizado. Perseguindo esse personagem. Então vou colocar ela na cena. Aqui também. E vamos prestar atenção aqui. Agora que é para a gente posicionar essa câmera. Eu vou primeiro zerar. A câmera em si. O objeto da câmera. E vou modificar aqui agora. Esses dois elementos. Se a gente abrir aqui. O melhor de que está a câmera. Nós temos o pivô. E nós temos a mic. O pivô a gente vai ajustar a altura. Da câmera que eu quero. E no eixo aqui. Do X também. Deixar ela centralizada aqui. Já a câmera. A gente modifica. O Z. Ou seja. A distância. A profundidade da câmera. Para o personagem. Para a bola do caso. A menos. Então. Nós ajustamos. O pivô. No. Y. No X. E. A câmera. No Z. Lembrando sempre. Deixar. a free looking camera on rig zerado. Com isso feito, a última coisa que a gente tem que modificar aqui é clicar aqui de volta na rollerball e certificar que ela tá com a tag player, porque a câmera vai seguir qual objeto que estiver com essa tag player, então certifique-se que a rollerball esteja com essa tag, e só ela, certo? Só um objeto pode ter essa tag player no nosso acento. Vou executar aqui o jogo, vamos ver só, eu mexo no mouse, a câmera está rotacionando, e a câmera vai perseguindo essa bola, essa água aqui, e adicionei aqui alguns cubos, vou rodar aqui a cena, então olha só, vocês estão vendo aqui, a câmera vai sempre seguindo o personagem, você pode notacionar a câmera com o mouse. você pode fazer algumas modificações no comportamento da câmera, que é o caso aqui, você pode clicar no frame da câmera e modificar, por exemplo aqui, a velocidade que ela vai se mover, eu posso aumentar a velocidade para ficar mais rápido, eu posso aumentar o tempo, que é a velocidade que ela gira, a câmera agora está bem mais rápida, você pode perceber, ela está acompanhando de forma mais rápida agora o personagem, ela está bem largada, e é isso, esse é o segundo personagem, então vamos agora, deixa eu mostrar aqui o terceiro personagem, que é o turniperson character, vou abrir aqui, ele também possui uma pasta chamada perfebs, e aqui eu tenho dois perfebs, dois perfebs, um ai turniperson controller, e um turniperson controller, o ai a gente não vai precisar ver agora, porque eu quero usar o que a gente controla, o ai seria um personagem controlado pelo computador, eu quero usar o turniperson controller, então vou arrastar aqui assim, e aqui está ele, basicamente não precisa fazer muita coisa, a gente só precisa, colocar a tag aqui, lembrar de sempre colocar o personagem com a tag play, e fazer os ajustes necessários do pivô e da câmera, vou deixar o próximo do personagem, vou rodar aqui, vou soltar aqui o personagem, a câmera está lenta, vou lembrar que sempre quando a gente verifica alguma coisa no jogo rodando, assim que o jogo para, essa mudança é desfeita, então vou aumentar aqui também para 10, aumentar o turniperson aqui, e olha só, agora a câmera acompanha de forma mais rápida o personagem, posso tirar ele daqui, então com esse turniperson a gente pode criar jogos em terceira pessoa, vocês podem criar cenários, e no caso, a gente sempre usa esses aqui, esse personagem aqui para testar, para fazer a mudança prática de algum jogo, que a gente está começando, nos projetos, e que a gente não precise desenvolver um personagem inteiro, é um personagem padrão que já vem aqui na Unity, que você pode usar para testar mecânicas do seu jogo, testar o seu cenário, para ter já uma coisa rodando, para você seja capaz de jogar o que você está criando, sem precisar criar um personagem de zero, um personagem que a gente usa na hora que a gente está fazendo um protótipo do nosso jogo, por exemplo, a gente pode usar, então é isso, recapitulando, nós temos três personagens, o first person, o turniperson, o turniperson character, o first person não precisamos usar uma câmera de fora, porque ele já possui uma câmera em si, o turniperson a gente precisa adicionar a câmera, no caso eu adicionei a câmera free look camera rig, e a gente consegue encontrar esses pacotes, aqui viram em assets, import package, a gente importa o pacote characters para os personagens, e o pacote cameras para usar a câmera free look, que é a câmera que se persegue o personagem, que você pode adicionar com o mouse. Então é isso, até a próxima aula. E aí E aí